Dom! Porra... Obrigado, obrigado... Obrigado... Está bem, está bem vendo com isso Mas mas não é não da medo... tem um preto caralho Eu não consegui... Tem que ver com o bloco polícia Eba! Já dá pra ver... Que aninha feio... Um preto que não precisa me met Scheinherdorf? E até o próximo dia, por bom pai. E so good, baby, e so good. Come on, what is real? Come on, what is real? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on.